Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o JH, sou líder do Pássaro de Fibra e hoje eu venho trazer para você os 3 piores inimigos do Trincaferro. Olha, eu vou começar por isso aqui. Isso aqui é um dos piores inimigos do Trincaferro. Talvez você vai perguntar por quê. Não, não é o preço. Está até bem baratinho, R$ 4,55. É a questão do tamanho. Eu vejo que muitos criadores utilizam esse tipo de banheira para poder estar colocando para o seu Trincaferro, para o Trincaferro deles. Muitos utilizam para colocar os próprios Trincaferros para poder estar tomando banho em vasilhas desse tamanho. Esse aqui é um dos piores inimigos do Trincaferro. O comprimento, a largura, fala muito da estrutura e o tipo de banho que o seu Trincaferro toma. Se o Trincaferro não se banha direito, com certeza, cara, ele tem vários tipos de parasitas, inclusive aquele que deixa o pescoço do seu Trincaferro pelado. O melhor mesmo é você estar utilizando um vasilhão de sabiá, que com certeza cabe a palma da minha mão dentro, tem espaço lateral e também de comprimento. O Trincaferro entrar por inteiro dentro da vasilha, sem dúvida, o Trincaferro vai tomar um banho muito mais apropriado, um banho muito mais dinâmico e também um banho muito mais saudável, evitando qualquer tipo de parasita, qualquer tipo de doença, evitando qualquer tipo de animal nocivo que esteja ali, influenciado em meio de suas penas. Essa aqui é a banheira ideal com o comprimento lateral legal, o comprimento na vertical legal, sem dúvida, de comprimento e largura. Essa aqui será a melhor banheira para você colocar para o seu Trincaferro. Então, o pior inimigo do Trincaferro é banheira pequena. O segundo maior inimigo do Trincaferro são esse tipo, não vou mostrar a marca aqui, né pessoal? São esse tipo de sementes aqui, essas aqui com coloração verde, vermelha, essas que tem bastante arroz cateto, tem tenebro seco, amendoim, alpiste, painço português. Isso aqui seria o segundo pior inimigo. Gente, maior causador de pivite e outras doenças no pássaro, como até mesmo desperdício na alimentação que é enorme. Trincaferro que se alimenta disso aqui, ele passa fome, ele não come. Não, ele não come. Como que ele vai comer uma coisa, pessoal? Como que ele vai comer uma coisa que ele joga a maioria fora? Então, esse daqui é um dos piores inimigos do Trincaferro. O segundo pior inimigo do Trincaferro. O terceiro pior inimigo do Trincaferro, eu guardei aqui para vocês verem. É isso aqui, ó. Gaiola suja. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Gaiola suja. Penas, sujeira, resto de comida. Tudo isso aqui, ó, sem dúvida, acaba com o seu Trincaferro. Tem gente que deixa a gaiola assim a semana toda, para depois fazer a limpeza. Olha o tanto de bosta. Olha o tanto de fezes que tem aqui no fundo dessa gaiola. Sem contar as penas. Já não são tantas. Mas tem gaiola por aí que as penas, elas estão alvoroçadas. É muita pena. Aqui tem ácaro, aqui tem todo tipo de parasita vivendo no fundo dessa gaiola. Sem contar a caatinga, o odor muito forte de bosta que, com certeza, exala no ar. Esse aqui é o terceiro pior inimigo do Trincaferro. Mas é um dos piores. A falta de asepsia, a falta de limpeza, a falta de cuidado, trazem o passarinheiro a conviver com esse tipo de comportamento. E a maioria dos passarinheiros pelo Brasil acham isso aqui normal. Ah, eu não tenho tempo. Eu só vou limpar no final de semana. Eu só vou limpar quando eu me lembro. Poxa, cara, então quando você se lembrar, está pior do que isso aqui. Quando você for limpar só no final de semana, está pior do que isso aqui. Então, cara, esse aqui são os três piores inimigos que o Trincaferro pode ter. E olha, você e eu somos o quarto inimigo, se nós não tomarmos uma atitude diante de um problema tão grave igual a esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. É simples, é rápido, mas muito objetivo. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu like aí no canal, se inscreve, vira membro para poder entrar para o grupo do WhatsApp, que com certeza, aqui você não perde nada. Paciência é tudo.